Quando Deus promete, Ele cumpre o que diz Faz a morte virar vida, faz até o mar se abrir Quando se levanta do Seu trono de poder É como dizer Lázaro, viva, é como dizer cego, veja É como dizer filho, dependa de mim Meu Pai, dependo de Ti Ainda que no vale eu passe fome E os homens me abandonem Ainda que a figueira não floresça Mesmo que rasguem minhas vestes Me zombem da minha fé Ainda assim eu creio em Ti, Senhor Prossigo dependente Prossigo dependendo Na dependência do Teu amor Aqueles que confiam na vontade dos homens Terão parte com a ira de Deus Porquanto nós, dependentes de Deus Renacentes em Cristo e filhos do Rei Temos parte com o Calvário Com o sangue lá da cruz Com o Filho de Deus Com Jesus Com Jesus Ainda que no vale eu passe fome E os homens me abandonem Ainda que a figueira não floresça Ainda que a figueira não floresça Mesmo que rasguem minhas vestes Me zombem da minha fé Ainda assim eu creio em Ti, Senhor Prossigo dependendo Prossigo dependendo Na dependência do Teu amor Na dependência do Teu amor Prossigo no esconderijo Obrigado.